Bom dia a todos, que bom ter você novamente aqui comigo no Santo do Dia, hoje 5 de fevereiro de 2024. A santa que nós vamos falar um pouco, um resumo da vida dela hoje, é Santa Águida. Para quem conhece a história, vai relembrar, para quem não conhece, vai conhecer a história, um pouco da história da vida dessa santa. Então, Águida nasceu em 235, na Sicília, era de família rica e nobre. E desde a sua infância, ela desejava-se consagrar-se a Deus. E com um rito, ela recebeu do bispo o véu vermelho que as virgens consagradas usavam na época. E com base na tradição, ela era uma diaconisa dedicada ao serviço da comunidade cristã. Ela santificou-se por meio do serviço pastoral na comunidade e, principalmente, pela via do sofrimento, o que a levou até o martírio. Ela é considerada protetora das mamas, intercessora das virgens em perigo contra a perda da castidade e invocação em perigos contra incêndios também. A história diz que, com o édito do governador Quinciano, a fim de perseguir os cristãos, desencadeou a fuga da santa para a cidade de Catânia. Mas ali, ela foi presa e foi obrigada. Eles queriam que ela tivesse relações sexuais com o próprio governador. Mas só que ela negou. Permaneceu virgem e consagrada. E assim, por não ceder ao governador, foi submetida a maus tratos, foi presa e torturada. Teve os seus mamibos arrancados e, por fim, foi submetida a brasas acesas. Quando foi retirada do fogo, foi colocada de volta na prisão. Só que estava muito fraca, muito debilitada e morreu na prisão. Mesmo em meio de tanta tortura, permaneceu fiel a Deus. Demonstrou assim a virtude da fortaleza. Nos seus últimos momentos, Águida relata os atos do martírio. Ela diz assim, Senhor, que me criastes e me protegestes, desde a minha infância. Na minha juventude me fizestes agir com coragem. Que me libertastes dos prazeres mundanos. Que preservastes meu corpo contra a contaminação. Que me fizeste vencer todos os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes. Que me destes entre os tormentos a virtude da paciência. Vos peço agora acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixo esse mundo, segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Ela pronunciou essas palavras, já com uma voz muito fraca, na presença de muitas testemunhas. E faleceu, entregou o seu espírito. A tradição diz que, baseado na mudança do calendário nosso hoje, no proporcional do calendário nosso hoje, foi no dia 5 de fevereiro do ano de 251. Era uma jovem ainda, praticamente uma criança. Ela tinha de 15 a 16 anos na ocasião do seu martírio e falecimento. Seu culto já se iniciou no ano seguinte, sendo acramada porporamente como centro santa. Dessa maneira, tem suas relíquias colocadas na catedral dedicada a Eva em Catânia. Na sua imagem, traz consigo a palma do martírio somada a uma bandeja, com os seios que lhe foram arrancados. Em sinal de sua fidelidade extrema, no meio de grande sofrimento. Após um ano, o vulcão Etna entrou em erupção, com um grande incêndio e um rio de fogo ardente. O fogo desceu impetuosamente. Vico fez a terra e as pedras. Estava rumo à cidade de Catânia. Então, muitos cristãos se dirigiram ao túmulo de Águida, para pedir a sua intercessão, para que a cidade não fosse incendiada pelas lavas daquele vulcão. Seu véu foi exposto diante da lava, que milagrosamente parou de escorrer. Então, esse é um pouco da história dessa santa jovem que sofreu o martírio. Santa Águida. Vamos fazer a oração à Santa Águida. Santa Águida, concedem-nos a fidelidade a Deus, em meias tentações contra a castidade, e pelos méritos de sua paixão e seu martírio. Dai-nos o dom da fortaleza, a fim de amar a Jesus ao extremo, contra tudo e contra todos. Isso vos peço com o coração aberto para o serviço do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Águida, rogai por nós. Amanhã, teremos a história de mais um santo. Aguardo você aqui e também em algum outro dos mais três vídeos diários do canal. É uma alegria ter você comigo. Até mais.